A CIDADE NO BRASIL 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 Fim de tarde O que está acontecendo? A CIDADE NO BRASIL 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 com um homem branco situado no buffet. Estes são os homens responsáveis por essas calórias. Obrigado. Oi, Rubens. Está friozinho? Agora já é meia-noite e cinco, quero ver. Meia-noite e cinco. Hoje já é outro dia. O que você está olhando aí, Rubens? O fundo da piscina. O fundo da piscina. Aqui é um dos corredores. O corredor do nosso deck mesmo. Deve ser esse pouquinho. Deixa eu mostrar aqui, quer ver? Deixa eu pegar água lá em cima. Olha aqui. Pena que não tem ninguém mergulhando. É, não tem porque está frio. Está chovendo um pouco. Mas aqui é dentro, embaixo da piscina. Está cheio de água. A gente pode ir dos corredores aqui, olha. Essa cabine é para lá. A gente pode ver. Nossa cabine está melhor localizada até mais adiante. Este é o show dos passageiros do navio. Fernando paraketar essa trinta e pescina. Coisa limplera, por favor. Fazer oNEl. Veja o tipo de era. Isso tem. M AssociateIA deissionsa hatoka al da piscinaol . Ainda não me chamam de Blue Fairy porque eu estou vestido em azul. Eles me chamam de Blue Fairy porque eu sou azul. Aqui, antes de chegar a nosso caminho, nós passamos pela biblioteca, quero mostrar aqui a biblioteca. Aqui é a biblioteca, olha, tem umas coisas aqui, aquela coroa, umas coisas aí de decoração. Aqui, só que a biblioteca está fechada. Aqui, já estamos na nossa cabine. Já estamos arrumando as malas. Fim de tarde. E aí, Rubens, você já arrumou suas coisas? Já. Pois é. Olha, fim de tarde a chuvinha passou e navegamos outra vez no Mar de Prata. Isto aqui é só para guardar de lembrança do pessoal, o staff do navio. E aqui embaixo, o pessoal do shows. E aí, é a recepção do navio. Tem um lindo arranjo de flores ali no centro, só que a iluminação não está boa. Ali está o mundo de fotografias que eles tiram da gente. Vamos estar olhando as fotos. Vamos jantar, Rubens? Vamos. 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 Amém. 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 Boa noite, senhores telespectadores. Estou falando aqui do Cairo, falando diretamente do Cairo. Eu estou aqui no banheiro da cabine, do navio e vou passar agora para nosso quarto, nossa salinha. Estou enxergando lá? Estou. Vamos ter uma conversa de árabes. Boa noite. O senhor vai bem? Vai bem? O senhor é árabe? É. Nós estamos agora no Egito. Deixe-me ver lá no espelho. Aqui no espelhão. O que é melhor? É Mustafa. Fá. Olha lá. Aquilo lá é o árabe. Deixam ver. Estão vendo pelo espelho. Estão vendo pelo espelho o rumo de sair. Aqui. Aquele é o árabe. Quer ver o árabe lá? Árabe lá. Árabe lá. Árabe aqui. E árabe aqui. Aqui. Mostra o árabe aqui. Segura assim. Os dois árabes lá. Está vendo os dois árabes parentes do Paulo Maluf? Nós estamos no Cairo e vamos no Egito. E para onde é que nós estamos viajando agora? Para Jerusalém. Para Jerusalém. É para Jerusalém? Será que a gente vai para Jerusalém mesmo? Eu acho que... Não tem algum engano nisso, Rubens? Não sei. Essa conversa de árabe, eu acho que não é dessa história aqui. De que história aqui é? Eu acho que é a história do outro filme. Então qual que é essa história? Da outra viagem. Qual que é a história da outra viagem? Ah, mas hoje a gente não está indo para lugar nenhum, não é? Nós estamos indo para a Inglaterra, não é? É. Não é para a Inglaterra que a gente vai indo? É, não é? Então não tem história de árabe. Então cabrou. Enfim de engano. Então hoje é a noite dos enganos, porque hoje é a nossa última noite neste navio, viajando pelo Mar do Norte e rumo na Inglaterra. Então não tem... Nós nos enganamos. Isso foi um engano. Sinto muito e continuamos nos vendo então amanhã na Inglaterra, em Londres, tá? Tá. Tá. Já tá... Já tá... Já tá filmando. É uma tequila? Quer uma tequila? É tequila, ó, aqui ó, ó, ó. Mentira, isso aí é gelo só Então